Três atitudes que estão acabando com suas vendas. Atitudes essas, muitas vezes imperceptíveis, invisíveis, automatizadas, que já estão no nosso cotidiano e que estão aniquilando as nossas relações, as nossas conversões. Nesse vídeo eu vou revelar quais são essas três atitudes. Vem comigo! Eu sou o Guilherme Machado, sou autor do livro Best Seller, Você Não Vai Mais Conseguir Vender Assim, a venda nas principais livrarias de todo o Brasil. Esse livro foi top da Veja, da revista Veja, top do jornal A Folha de São Paulo e eu recomendo drasticamente que você adquira um exemplar desse livro, Você Não Vai Mais Conseguir Vender Assim. Por lá, eu compartilho essa e muitas outras técnicas para você alavancar os seus resultados. Mas vamos lá! Três atitudes que estão acabando com suas vendas. Primeira atitude é assistir jornal pela manhã. Pode parecer que não, mas toda vez que você acorda de manhã cedo, liga a televisão, o costume normal, liga a televisão, vai tomar banho, fica escutando, bom dia do seu estado ou bom dia no seu Brasil ou qualquer jornal, você está aniquilando, acabando com suas vendas. Por quê? Porque você está sendo nutrido de informações negativas. Você sai de casa já o quê? Desmotivado, triste, desacreditado. Não é verdade? Muita gente me pergunta bem assim, mas Guilherme, assistir jornal é tão legal? Ou, eu não gosto de assistir jornal, mas eu tenho que ficar informado das notícias do Brasil. Eu sempre questiono o seguinte, será que o único meio de você ficar atualizado sobre as informações do seu país ou do seu segmento é pelo jornal? Pela manhã, onde você está realmente abrindo todo o seu pulmão, oxigenando a sua alma, seu espírito para ser um vencedor, para ser um profissional realmente diferenciado. Essa informação, ela só está no jornal? Não. Você pode ir na internet, você pode ir em portais segmentados da sua área, da região no qual o seu cliente trabalha, e lá sim buscar informações que alavanquem as suas vendas, que alavanquem o teu mindset, teu modelo mental, que alavanquem realmente os seus resultados. Não de manhã cedo ver no jornal, ver qualquer notícia ruim, rádio ruim, que vai acabar, vai só ver coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim. Não faça isso. Isso aniquila totalmente as suas vendas e seus resultados. O segundo hábito, na realidade, hábito, atitude, segunda coisa que você deve definitivamente acabar com sua vida, acabar imediatamente, é olhar WhatsApp. WhatsApp. Calma, eu sei, você está pensando. Mas WhatsApp é ferramenta de trabalho, Guilherme. O meu cliente se relaciona comigo pelo WhatsApp. Eu vou falar, eu sei. Mas qual WhatsApp você está me referindo, sabe qual é? Primeiro, você vê que tudo está na parte da manhã. Ó, assistir jornal pela manhã. Rádio. Vou até botar rádio aqui também, Nair. Rádio. Segunda coisa, WhatsApp. Quantas pessoas, Nayara, no acordo de manhã, fazem assim, Nair. Olha assim, ó. Já fica procurando. Aí pega o telefone e já vai ver o WhatsApp. Primeira coisa do dia. Não é? Aí vai em grupos de WhatsApp, geralmente. Aí grupos realmente, aqueles grupos assassinos, né? Que mostra, é, 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 braço, é, é, pessoa sem braço, assassinato. Trânsito. Trânsito. Só coisa ruim. Só coisa ruim. Então, cuidado com os grupos de WhatsApp. Grupos de WhatsApp. Grupos. E o WhatsApp pela manhã. Pela manhã. Extermine esse hábito. Esse hábito aqui está acabando com você. O hábito de você olhar o WhatsApp de manhã está acabando com você. O hábito de você estar em grupo de WhatsApp, só tem morte, trânsito, não sei o quê, está acabando com suas vendas. Tudo é mensagem subliminar para o seu inconsciente, para o seu cérebro. E, também, grupos. Manhã você utilizar o WhatsApp. E, muitas vezes, quando você está em reunião com o cliente, em atendimento, deixar ligado a tal das notificações. Cuidado com elas, tá? Notificações de WhatsApp, você está na frente de um cliente, aí está... Você tira o seu foco, fica agoniado, angustiado. Será que é uma proposta que chegou? Será que eu não sei o que chegou? E você também acaba aniquilando a sua venda e potencializando, assim, a sua ansiedade. O terceiro hábito, a terceira atitude, a terceira coisa que você precisa definitivamente aniquilar é... Pessoas... Vou até botar aqui de outra cor, Nayara. Negativas. Negativas. Nossa, entende? Eu costumo dizer que essas pessoas são os vampiros de energia. Quer ver? Ei, Nayara, tudo bem? Bom pra quem? Você está vendendo, não está vendendo nada. Ah, mas está vendo como é que está bom, Nayara? Não, não está vendendo nada. Jerusalém, tudo caro. Solta aqui, olha que sol lindo. Mas acho que vai te ver daqui a pouco. Nossa senhora. Não é assim? Essas pessoas que a Nayara representou aqui, afasta a pessoa de você. Como? Vamos dar um exemplo. Ei, Nayara, tudo bem? Bom pra quem? É, Nayara, satisfeitação de revela, hein? Tchau. Vai embora. Não fica doada nessa pessoa, não. Ela vai deixar você pra baixo, tá? Ela vai acabar. Ela vai fazer isso aqui com você, ó. Ela vai acabar com você. Vai acabar com você. Pessoas negativas são pessoas que você não deve ter no seu ciclo social. Foque em pessoas que te jogam pra cima. Foque em pessoas melhores do que você. Foque em pessoas que alavanquem a sua energia, alavanquem a sua carreira. Que realmente elevem a sua autoestima, elevem a sua percepção do mundo. Então, as três atitudes que estão acabando com suas vendas é a primeira. Assistir televisão, jornal pela manhã. Pare com isso. Acabou. Fala assim, eu não assisto mais televisão de manhã. Eu não ouço mais rádio de manhã. Só tem coisa ruim. Só tem coisa ruim. Para com isso. Vou preparar minha mente para ser vencedor. Preparar minha mente. Vou fazer um planejamento para atender o meu cliente. Vou fazer um planejamento para ir para o meu escritório. Ativar os meus clientes. Então, a primeira coisa. Segunda coisa. O WhatsApp. Pela manhã. Cuidado com os grupos. Notificações na frente do cliente. Vai acabar com isso também, definitivamente. E a terceira coisa. Que você acaba definitivamente nesse exato momento. É andar com pessoas negativas. Pessoas que só puxam você pra baixo. Com isso, garanto que você vai ter um novo resultado, uma nova percepção. Lembre-se. Seus pensamentos governam as suas ações que governam os seus resultados. Aquilo que eu penso me leva a uma ação que me leva a um resultado. Reprograme o seu cérebro e vença. E torne-se um profissional de alta performance. Fez sentido pra você? Deixa um comentário aqui embaixo pra gente. Sempre é muito importante. Interage com a gente. Afinal de contas, esse canal é o seu canal. É o canal dos profissionais, dos corretores, das corretoras de todo o Brasil que estão dentro da comunidade que está reinventando o mercado imobiliário. Que a comunidade quebre as regras. Se você não é assinante ainda do nosso canal, aqui embaixo tem o... Inscreva-se. Inscreva o nosso canal. Ative o sininho lá. Dessa forma, o próprio YouTube notifica você toda vez que nós subimos um vídeo novo aqui pro nosso canal. E nós temos um sonho. Eu, Nayara, Camilinha, Jesquinha, Marininha, todo Marininha, Fernando, outro Nayara, Eliane, Daniele, aqui do nosso QG. Encontrar você, profissional, lá em cima, no topo do mundo, no pódio. Vamos juntos. Que abraço, regras. Vamos juntos.